Quando eu falo para pessoas que nunca leram ou assistiram One Piece, que essa obra tem uma narrativa extremamente elaborada e complexa, sempre ouço algo desse tipo. Mas One Piece não é sobre as aventuras de um pirata que estica? Bom, na verdade é, mas isso é apenas um elemento nessa odisseia moderna criada por Eiichiro Oda. Uma série que já tem mais de 25 anos estaria viva até hoje se ela fosse apenas sobre isso? A complexidade de One Piece se apoia em alguns pilares, como a profundidade dos temas que aborda, suas dinâmicas de poder e seus personagens. Agora vamos entender mais sobre essas questões. Superficialmente, One Piece é sobre as aventuras de um pirata que estica, mas também é sobre muito mais do que isso. E quando eu digo mais, eu quero dizer... A primeira vista, alguém poderia argumentar que a história de One Piece se assemelha a uma fantasia da Disney, que se passa em um mundo lúdico e hermético. Mas, à medida que a trama avança e se aprofunda em sua mitologia, percebemos que o mundo de One Piece se assemelha ao nosso próprio mundo. E aí que está o tesouro de One Piece. Alguns até poderiam dizer que é aí que está o One Piece de One Piece, mas enfim. Porque esse mundo de piratas e fantasia para de ser apenas um cenário escapista, mas passa a ser também um reflexo de nosso mundo, onde os temas abordados nos fazem pensar sobre nossa própria realidade. Em One Piece, nos deparamos com temas muito familiares. As injustiças perpretadas pelos governos, os horrores da guerra, a brutalidade da escravidão, a existência do racismo e muito mais. O governo mundial, a força militar mais poderosa deste mundo, não age como protetor do povo, como alega ser, mas sim como um escudo para os ricos e influentes. O governo mundial exerce controle sobre todos os aspectos da vida e apaga impiedosamente qualquer resistência ou discordância, incluindo eliminar registros históricos e até comunidades inteiras. Qualquer semelhança com o nosso mundo não é mera coincidência. O universo de One Piece reflete nossas próprias lutas contra corrupção, desigualdade e abuso de poder. A obra evidencia a forma como aqueles no comando frequentemente ignoram as necessidades e o bem-estar das pessoas comuns em prol daqueles com mais poder aquisitivo. One Piece tem sim níveis de poder, transformações, lutas incríveis e muita fantasia e ficção. Mas toda essa narrativa também serve para nos confrontar com as duras realidades do nosso mundo. No mundo de One Piece, além do governo mundial, existem outros grupos que têm controle. O governo mundial é o maior e mais poderoso, mas também existem grupos opostos, como o Exército Revolucionário e os Quatro Imperadores. O Exército Revolucionário é uma organização secreta que se opõe abertamente ao governo opressivo. Eles desejam desafiar os governantes e promover uma mudança revolucionária. Por lutarem pela liberdade, igualdade e libertação dos oprimidos, todo esse exército, e principalmente seu líder, são considerados criminosos e terroristas. Outro grupo em One Piece é o dos Quatro Imperadores, ou Quatro Yonkous, que também são contrários ao governo mundial. Os Quatro Imperadores consistem em poderosos piratas que trabalham individualmente e que se preocupam apenas com seus próprios interesses. Um dos ex-imperadores, Kaido, costumava criar armas de destruição em massa, que eram então vendidas para o governo por Doflaminio. Por outro lado, o Imperador Bug, junto com seus executivos Mihawk e Crocodile, ex-Shishibukais, colocou prêmios nas cabeças dos membros da marinha, o que mudou completamente a situação e agora até os marinheiros temem ser mortos por recompensas. Os Quatro Imperadores também têm controle sobre muitos outros grupos de piratas e territórios, que eles usam para desafiar diretamente o governo mundial. O governo também costumava ter piratas notórios trabalhando para eles no passado, os Shishibukais, que funcionavam de forma parecida com os corsários do nosso mundo. Os Shishibukais eram um grupo de sete piratas poderosos que lutavam ao lado do governo e dos marinheiros contra os Quatro Imperadores. No entanto, eles foram substituídos por um novo grupo chamado Serafim, criado pelo Dr. Vegapunk. Além disso, o governo tem outras divisões, como os Cavaleiros Sagrados e a Cypherpoll. Há ainda outra facção chamada de Submundo, cujas figuras-chave incluem Doflamingo, que está atualmente preso e costumava ser um intermediário de armas para piratas e para o governo. Além de que ele também fornecia ao Kaido Akumas no Mi artificiais. Morgans é outro jogador importante do Submundo. Ele dirige a maior corporação de notícias de One Piece. Ele é responsável por espalhar propaganda e distorcer as notícias para o governo, quando necessário. As interações e conflitos entre esses grupos impulsionam a trama. Cada um tem um papel diferente em alterar o equilíbrio de poder no mundo e serve a um propósito único na história. Os personagens em One Piece são imperfeitos e frequentemente mal compreendidos. Os protagonistas possuem profundidade emocional e suas próprias linhas de pensamento. Eles lutam por sua própria versão da liberdade e justiça, carregando seus próprios fardos. Eles brigam entre si, eles se desentendem, eles choram, mas eles também riem juntos. Até os vilões, se não são simpáticos, são retratados como motivações plausíveis e suas ações contribuem para moldar o mundo ao seu redor. As escolhas dos personagens, sejam heróis ou vilões, têm consequências no mundo de One Piece, assim como na nossa vida. E isso é o que precisamos. Uma história que não se resume a ser uma mera fantasia, mas que também serve como um reflexo do nosso próprio mundo. Afinal, a arte é um espelho da sociedade. E One Piece é arte. Se One Piece será lembrado daqui a 100 ou 200 anos, já é outra história. No entanto, vale a pena testemunhar como Ishiro Oda criou uma narrativa com enredos tão complexos a partir de uma ideia simples de uma aventura de um pirata que estica. Se você nunca leu ou assistiu One Piece e acha que é uma obra simples, pode ter certeza. One Piece não é o que você está pensando. E se você quer ver mais vídeos de One Piece, que tal clicar nesse aqui que está aparecendo na tela para você agora?